Oiê, eu sou a Daniela Nascimento do blogue Dani Chinelos Decorados, especialista em chinelos de cortes, pedrarias, cabedais e pérolas. E hoje eu vou te ajudar a fazer esta trama, olha que charme! Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda e se você já gostou, deixe seu like e fica comigo no vídeo até o final. Você vai precisar de pérola número 3, pérola número 6, pérola número 8, nylon 025, tesoura e alicate. Pra começar, você vai intercalar na sua linha uma pérola 6 e uma 3, até você ter na sua linha 6 pérolas número 6 e 6 pérolas número 3. E depois é só dar os seus 3 nozinhos. Pronto, ó. Aqui eu já dei os 3 nozinhos, cortei o excesso da linha e caminhei com a linha entre as pérolas pra poder esconder o nó. Tu vai sair com a tua linha, ó, de qualquer uma dessas pérolas, mas tem que ser numa pérola 3, tá? É independente de qual comece. Saindo com a pérola, com a linha na pérola 3, tu vem e coloca mais 3 pérolas número 3. A tua linha, ó, tá saindo de um lado, você vem pelo lado contrário e já caminha até a próxima pérola 3 ali do outro lado. Novamente, ó, tua linha tá saindo, ó, na pérola 3, certo? Você vem e coloca mais 3 pérolas, tua linha tá saindo de um lado, você entra, ó, pelo lado contrário e já caminha a tua linha, ó, até a próxima pérola 3 ali. E pronto, ó, vai ficar assim. Agora, você vai fazer esse contorno em todas as pérolas 3. Eu vou adiantar e já volto. Prontinho, ó, já finalizei aqui. Agora, tu vai sair com a tua linha, ó, em uma pérola 6, não mais na 3, tá? Sai com a tua linha na 6, põe o teu miolo. Aqui eu vou colocar 8, mas aí se você quiser colocar uma maior, pode ser, tá? E aí, ó, você vem e entra pelo lado contrário, ó, na frente dela pra ficar aparelho, bem centralizado. E aí, você vem e entra com a tua linha só na pérola 6. E agora, ó, você volta com a tua linha só na pérola 8. E começa e entra com a tua linha, ó, na onde começou. Agora, aqui, ó, você já fez o centrinho, certo? Você vai ver qual é a posição que você vai deixar a tua linha, ó, tá vendo? Assim, no meio. Ou assim. Porque a gente vai sair com a linha na pérola 3 aqui da ponta, certo? Então, ó, eu quero que minha linha fique em todas assim, ó, no meio, desse jeito na lateral. E não assim, ó, tá vendo? Então, agora aqui, ó, tô saindo com a pérola 6 aqui. Vou caminhar com a minha linha até a próxima pérola 3 ali da outra ponta. E vai ficar, ó, assim. O meu desenho da linha, ó, o cruzado vai ficar na lateral e não na ponta, certo? Então, aí, tu vê o jeito que você quer, porque você vai ter que sair com essa linha agora todas iguais pra não ficar feio. Agora, ó, tu vai sair com a tua linha na pérola 3, ó, do centro. E essa vai ser a tua sequência, ó. Como a tua linha já tá foca saindo na 3, você começa com uma 6, uma 3, uma 6. Até você completar na sua linha 6 pérolas número 6 e 5 pérolas número 3, tá? E aí, você vem, ó, tua linha tá saindo de um lado, você vem e entra pelo lado contrário. Agora aqui, ó, você vem e reforça passando essa linha umas duas vezes pra ela não ficar abrindo. Que vai ser mais fácil pra você fazer as mini florzinhas na lateral. Pronto, ó. Agora aqui, você já reforçou. Você vai sair com a tua linha, ó, na pérola 3 e vai colocar 3 pérolas número 3. Toalhinha tá saindo de um lado, você entra pelo lado contrário e já caminha, ó, até a próxima pérola 3 pra poder fazer a mini florzinha, ó. Tá vendo aqui? Agora, você vai fazer isso em todas as pérolas 3. Eu vou adiantar e já volto. Pronto, ó, já contornei aqui. Agora, eu quero sair com a minha linha, ó, do mesmo jeito. Então, ó, o centro, uma, duas, certo? O centro, uma, duas. Vou sair com a linha na pérola 6. E aí, coloca a pérola 8 pra poder fazer o centro. Pra deixar todas viradas pro mesmo lado. E aí, ó, tu volta com a toalhinha só na pérola 8. E tu volta com a toalhinha, ó, na primeira pérola pelo lado contrário que tu começou. Pra poder deixar bem centralizado. Pronto, ó. Vai ficar assim. E aí, tu vem e caminha com a toalhinha até sair na ponta novamente, tá? E vai fazer esse passo a passo até dar o tamanho da tira do teu chinelo. Eu vou adiantar e já volto. Prontinho, ó. Já finalizei aqui, ó. Eu fiz com uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá vendo? Agora, ó, essa daqui vai ser a tua virada, certo? Aqui, ó, é o centro. Tu deixa passar um e sai na próxima. Tá vendo aqui, ó? Porque ela vai ficar assim no chinelo, ó. Você fez essa, vai deixar essa livre e vai sair na próxima. E vai fazer o mesmo passo a passo, ó. Vai intercalar uma pérola 6 e uma 3. Você vai ter que ter seis pérolas número 6 na linha e cinco pérolas número 6. Número 3, desculpa. Toalhinha tá saindo de um lado, você vem e entra pelo lado contrário. E aqui, ó, você voltou pro mesmo passo a passo. Você vai fazer a mesma coisa. Põe essa aqui no seu centro e mede o tamanho da tira. Eu vou adiantar e já volto. Prontinho, ó, já finalizei aqui, tá vendo? Essa é o centro. Fiz desse lado e desse lado aqui. Agora, ó, aqui é onde as pessoas me mandaram mensagem dizendo que tem dificuldade. Tu vai sair com a toalhinha, ó, na do centro, tá vendo? Eu só vou virar a trama aqui, ó, pra ela não, pra minha mão não ficar na tua frente, ó. Essa é a do centro. Isso daqui, ó, é a correia, certo? Então, o que tu vai fazer? Tu vai sair com a toalhinha, ó, na do centro e vai colocar uma pérola número 3. Deixa eu focar, ó. Focou aqui? Botou a pérola 3, ó. Lembra sempre que você tá no centro. Você colocou a pérola e aí você entra com a toalhinha, ó, de baixo pra cima, na próxima pérola 3 que tá aqui penduradinha, ó. Ó, tá vendo aqui? Você tá unindo, ó, certo? A do centro, você colocou uma pérola 3 na toalhinha e entrou com a linha aqui em cima, ó. Deixa eu colocar aqui que eu acho que vai ficar mais fácil pra você ver, ó. Tá vendo aqui? Esse é o teu centro. Foca, ó. Saiu aqui, botou uma pérola 3, tá saindo na próxima pérolazinha da lateral, certo? Tá saindo com a toalhinha, ó, aqui nessa lateral? Tu vem e coloca mais três pérolas. Aqui a gente tá trabalhando só com a pérola 3, tá? Deixa assim o teu desenho que eu acho que vai ficar mais fácil pra você ver. E aí, ó, você entra, ó, com a toalhinha nessa pérolazinha, ó, que formou a florzinha, certo? Você vem com a toalhinha. Vou deixar frouxo pra você ver o que tá acontecendo, ó, tá vendo? E agora aqui, ó, você vai ter que fechar, certo? Então, você vai colocar, ó, mais uma pérola 3. E aí, pra fechar, você entra com a linha, ó, onde você começou, pelo lado contrário. Só que aí, você vai ter que repassar tudo novamente pra ela ficar bem fechadinha, ó. Porque ela vai ter que fazer isso, ó, tá vendo aqui? Esse é o teu centro, tu colocou uma pérola 3 aqui, uma aqui, passou com a linha e botou 3 aqui em cima, ó, tá vendo? Agora aqui, ó, o que é que tu vai fazer? Você não colocou as três pérolas aqui em cima? Você sai na do meio, ó. E vem e coloca uma pérola 6. Porque você vai cruzar aqui embaixo, ó, pra poder fazer um detalhezinho. Então, ó, a toalhinha tá saindo de um lado aqui em cima, você vem e entra pelo lado contrário aqui embaixo, ó, na pérola 3. Você vai trabalhar nesse espacinho que você fez, ó, tá vendo? E aí, você vai voltar a toalhinha pela pérola 6 novamente. Tu vai entrar com a toalhinha, ó, pelo lado contrário da onde você começou. E aí, você vai ficar, você não vai caminhar mais pra lugar nenhum, ó. Você vai sair agora, a próxima peça que você vai fazer, ó, você vai sair aqui no centro, tá vendo, ó? Aqui já existia, você fez esse circulozinho pra colocar essa pérolazinha. Pérolazinha. Agora, a gente vai continuar aqui, ó, no centro da onde tu começou. Agora, aqui, ó, tu continua saindo com a toalhinha no centro, certo? Você vai fazer o mesmo passo a passo, ó. Vai colocar 6 pérolas número 6 na toalhinha e 5 pérolas número 3. A toalhinha, ó, tá saindo de um lado, você vem e entra, ó, pelo lado contrário. Aqui, ó, é a mesma coisa, tá vendo? Você vai vir aqui, ó, e reforçar pra ela ficar mais durinha. Pronto, ó. Agora que tu já reforçou, tu vai sair com a toalhinha, ó, na pérola 3, tá vendo? E aí, o que é que tu vai fazer, ó? Tu vai colocar uma pérola 3, ó, e vai entrar com a toalhinha, ó, nessa pérola 3 da lateral. Ó, tá vendo aqui? E aí, você vem, deixa eu pegar aqui, ó, e põe mais uma pérola 3, ó. E entra na pérola contrário da onde você tava começando. E aí, você vem e já caminha pra próxima pérola 3. Que isso daqui, ó, vai manter ela firme, ó, grudadinha, tá vendo aqui? E aqui, ó, você vai fazer as mini florzinhas normalmente como tu tava fazendo. Agora aqui, ó, você fez aqui, fez uma, duas, três florzinhas, certo? Tá saindo com a toalhinha aqui, ó, na pérola 3. Você vem e coloca, ó, mais uma pérola 3 pra poder unir, ó. Tá vendo aqui? E aí, você deixa, ó, o centro que fica mais fácil pra você. E aí, você entra com a toalhinha aqui, ó, na mini florzinha. Deixa eu colocar assim, fica mais fácil. Na mini florzinha, ó. Tá vendo aqui, ó? Aí, você vai unir, certo? E aí, você vem e coloca mais uma, ó, mais uma pérola 3 pra finalizar, ó. Pronto. Aqui, você já fez, ó. Tá vendo? Aí, agora aqui, você vê aonde tá o sentido da sua pérola do centro, ó. Pra ficar igual, pra ficar parelha. Eu vou continuar colocando ela no meio. Então, eu vou subir mais duas pérolas aqui. Pra ela poder ficar na... Aqui no meio. E agora, aqui, ó, você só coloca o teu centro normal, ó. Pronto, ó. O teu centro já ficou assim, certo? Aí, agora, ó, continua no centro. Você vai ligar essa com essa daqui, ó. Então, você vai sair na lateral, ó. Tá vendo? Da florzinha, na pontinha. Aí, ó, você tá saindo aqui na lateral. Você vem e coloca cinco pérolas, ó. Você vai entrar nessa daqui. Ela entra de baixo, né? Na foto que eu vi, ela entra de baixo. Tá saindo aqui em cima. Ela entra de baixo pra cima. Pra dar este caimento, ó. Pra ficar assim, ó. Tá vendo? Aí, agora, aqui, você... Se a toalhinha tiver pouca, igual a minha, você já arremata pra fazer o outro lado. Se a toalhinha ainda tiver grande, tu vai caminhar com a toalhinha até sair nessa outra aqui, ó. Aqui, tá vendo? Tá saindo assim, ó. Se você ainda tiver com a toalhinha grande, se você não tiver, você arremata. Mas, se você tiver, ó, tá saindo com a toalhinha aqui, você vem, ó, só volta com a toalhinha por dentro das pérolas de novo. Que assim, você não precisa caminhar tudo de novo. E aí, não vai ficar aparecendo, não, tá? Você volta, ó. Tá vendo? Ela nem aparece aqui. E aí, você volta lá pra outra ponta. E eu vou ter que emendar o fio aqui, já volto. Prontinho, ó. Já finalizei o outro lado também, ó. Emendei esse com as cinco pérolazinhas nesse, ó. Não é difícil de fazer, ó. Tá vendo? É só o teu centro. É só você prestar atenção no centro, tá? Pras meninas que me perguntaram como é que faz. Eu fiz uma dessa toda na branca pra uma artesã. Enviei pra ela. E aí, as meninas pediram pra eu reproduzir aqui também, ó. E aí, como eu já mandei pra uma cliente, ela quer assim. Branquinha com rosinha, tá? E fica assim, ó. É bem simples de fazer. Comenta aqui se você gostou, se você teve dificuldades ou não, tá? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, então curte, compartilha, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ficou com dúvida? Leva dúvida pra casa, não. Deixa aí nos comentários pra eu poder te ajudar. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau!